Ai, ai. Vamos pro jogo, o senhor Marcelo vai perder o jornal. Vamos, 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 o jornal, o jornal hoje tem rede de TV News. Como é que é a brincadeira? Que cacetada da noite. Que cacetada da noite. É quem sou eu, Marcelo? Eu sou o Marcelo Dora, narrador esportivo, multiplataformas e multisportes. Ó, vamos fazer assim, eu vou escrever... Eu não tenho uma caneta. Eu te empresto, calma, cara. Ok, obrigado. Eu vou escrever um nome pra você. Você não tem uma caneta. Você vai escrever um nome pra Pathy, Pathy vai escrever um nome pra mim. Aí a gente vai passar... O nome do quê? O nome de um jogador, não é isso? O nome de um jogador. Aí a gente vai fazer aqui. Aí a Pathy vai perguntar pra mim. Eu sou um jogador? E aí eu vou falar sim ou não. Aí vai indo, vai indo. Até alguém adivinhar primeiro. Pode ser? Pode. Vou desenhar. Quem sou eu? Não pode, a gente vai botar o nome do jogador aqui, né? Isso, você vai fazer pra mim, o Marcelo vai fazer pra Patrícia. Eu não tenho canetas. É assim mesmo. Peraí, deixa eu pensar. Tá. O mar acabou. O mar acabou. O mar acabou. Qualquer jogador. Tá. Sim, qualquer jogador. Qualquer jogador. Será que eu escrevi certo? Tá certo. É isso. Foi bom? Foi bom? O quê? É que a Mayra começou a falar, ela fez... Peraí que ele ainda não fez. Peraí que ele ainda não fez. Peraí que ele ainda não fez. Dá aí, dá aí. Marcelo, é fácil? Sou eu, tá? Nada do norte do sul, é o oeste. Não, ele tá escrevendo Dom Pedro I. Calma, eu quero muito nome. Patrick Mahomes. Não. Muito fácil. E olha lá. Salmo 15. AJ Brown, como é que é? Jesus falou. Boa, boa. Boas. Boas. Não. Vai, Paty, você começa. Você pergunta sobre você, sim ou não, tá? Como assim? Aqui, ó, Marcelo. Você descobriu o seu. Marcelo, eu sou quarterback? Quarterback? Não. Eu sou quarterback? Sim. Tá, vou ser Marcelo. Eu sou tie-hand? Não. Vai, Paty. Eu sou wide receiver? Sim. Sim. Ih, rapaz. Paty, já tá indo bem. Não sei quem é wide receiver, agora esqueci todos os nomes. Eu jogo, eu joguei ontem. Sim. Sim, não lembrava, mas é assim. Eu sou calouro? Não. Não. Não? Boa pergunta, hein? Eu jogo no Chiefs? Não. Eu já ganhei Super Bowl? Não. Não. Eu já? Não. Eu sou calouro? Sim. Puta, wide receiver calouro. Se você lembra, você mata. Eu jogo de vermelho? Não. Não, né? Nem com o segundo uniforme? Não. Não. Você, Marcelo? Eu sou da defesa ou do ataque? Sim ou não? Ah, é só sim ou não? Eu sou da defesa. Não. Ok. Logo. Muito bem. Eu fui draftado esse ano? É calouro. É calouro, é. É verdade. Você tá burra, né? Eu sou da... É que vocês não vão saber as divisão, eu acho. Chamam a gente de burro. Não. Eu não sei mesmo. Eu fui pros playoffs ano passado? Foi. Tá. Cara, eu não sei que... Quem sou eu? É... É o nome do jogo. Wide receiver. Eu sou um running back? Não. Você é um running back, não? Running back. É... Eu jogo num time que tá jogando bem? Putz, não. Não. Eu jogo num time que tá jogando bola, jogando, jogando, futebol americano, jogando? Sim. Tá. É... Meu Deus, eu não sou ninguém. Caramba, hein? Caraca. É verdade, a sua lousa está em branco. O wide receiver. Meu time foi pros playoffs recentemente? O que é o wide receiver calor nesse ano? Foi. Tá. Mel. Ah, Mel. 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 Melton. Não, não é o Melton. Não é o Melton. Não é o Max Melton? Não, não. Nem o Melton. Paty, pensa nos recebedores caloros. Cara, eu não lembro de nenhum agora. Quando pode dar dica? Sete e meia. Eu gosto desse jogador? Eu sei quem ele é? Eu sei quem ele é. Se você gosta, eu não sei, mas você deve... Acho que você sabe. Sabe, ué. Sabe. Como não sabe? Sabe. Sabe, sim. Você já falou dele. É... Eu corro bem com a bola? Sim. Corre. É... Eu sou um quarterback? Sim. Tá. Você, Paty. Não joga no Lions? Não. É... Pô, alguém me ajuda. Eu já fui MVP? Não. Nunca fui MVP? Não. Nunca. É... Eu corro com a bola? Você corre da bola. Trupeca às vezes, mas corre. Se precisar, você corre. Qual é a letra inicial do meu nome? Fala uma, a gente fala assim ou não. A mesma do meu nome. O Washington. Que parante. Caraca. Mano do céu. Meu Deus, o wide receiver é com M. Que isso? Com M? É, eu jogo num time azul. Sim. Sim. Tá. Ele já sabe quem é. Ah, você já sabe quem você é. É. Eu tô gostando da brincadeira. É... Eu sou do Vikings? Não. Não. Seu sonho seria, né? É. Meu, com M? Qual é a segunda letra do meu nome? A. Porra, Marcelo, é você mesmo? A. Aonde? A, cara? A. A segunda letra. A segunda letra. Ah, eu pensei na primeira letra do segundo nome. É que eu trouxe. Marvin Harrison Jr.? Aê! Eu e o Marcelo continuamos, não? Muito bem. Você viu? Você chegou a ver? Não. Eu sou um tonto. É, eu só preciso confirmar. Eu jogo nos Lions? Não. Tá. Tá. É... Meu time já ganhou Super Bowl? Não. Não. O seu time já. O seu time já. Mas você nele? Você nele? É. Você nele não. Mas o time já. Mas... Certeza. Marcelo? Martelo? Marcelo? Sim. Martelo? Marmelo? Eu... Eu... Por isso que eu cuspo. Você. Você. No caso. Eu jogo no Baltimore? Não. Não. Vai. Eu jogo nos Eagles? Não. Eu jogo nos Giants? Não. Não. Ah, eu perdi. Eu joguei ontem. Eu jogo bem, né? Falar o que você falou. Eu jogo bem. Eu jogo bem, não. Foi campeão, eu não estava lá. É... Eu jogo nos 49ers? Não. Não. Marcelo? Hum? Esse cara aqui da minha cachola. Sim. Você falou que ele corre, até corre. Até corre. De vez em quando. Mas não é o corredor. Não, não, não. Acho que ninguém mais está vendo vocês. Vocês estão muito viradinhos para vocês. Não é corredor. É... É o time azul. Você falou que o time é azul. É. O time azul. É um time... É um time... É um jogador... É um calouro? Não. Não. Tá. Olha o Vitor Marder andando embora ali. Ele nem olha para o lado. Eu sou... Pode dizer que dá tchau para a gente. É verdade. É um ascarado, né? Eu sou jovem? Não. Ah, o que é jovem? Menos de 30. Não. Você está bem ali. Está bem ali. Bem ali. Putz, grilo. É... Eu nunca fui MVP. Eu jogo num time azul. Eu não sou calouro. Meu time é bom. Vocês falaram que o time é bom. O time é bom. O time é bem bom. Se precisar, eu corro com a bola. Sim. E é azul? Esse amor é azul. Eu já machuquei a perna, o braço e com o cu são duas? Não. Não. Tá. É... Eu sou melhor passando ou... Passando longe da bola. Passando longe do campo. É. Acho que essa resposta é a que você tem. Eu acho que é. É isso, né? É. Você é melhor passando longe. É. Esqueci todos os times azuis da NFL. Caceta. O arlinho. Pô, vocês colocaram um cara desgraçado? Não. Não. É fácil. Não. É fácil. E eu só sou ruim mesmo. Eu achei que você ia matar bem fácil. É. É bem fácil. É. Eu achei que você já soubesse. Eu também. Nunca ganhou o Super Bowl, vocês falaram. Nunca. Na história. Ever. Nunca na história. Ele nunca ganhou o Super Bowl. E não é o uniforme vermelho. Não é o uniforme vermelho. Você acha que a gente não sabe cor? A gente não é a TV do podcast. Caracoles. Vai, Marcelo. Faz sua pergunta. A gente já transmitiu eles? Minha pergunta. Já. Meu time tá em boa fase? Não. Não. Não? Não. Tá numa fase meio... Desgraçada. Triste. É... Peraí. Deixa eu consultar umas coisas. Caraca, meu. Pô, meu. Pô, meu. Caraca, meu. Tô consultando aí. Pô, meu. Não sei, meu. Quantos times azuis tem na liga, cara? Caraca, Golin. Que momento, hein? É que vocês falaram que ele não corre tanto assim, pô. Nós estamos dando informação errada? Não, ele corre. É, eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Golin, ele corre. É um quarterback veterano que o time é bom. Ele é bom. Nunca ganhou o Super Bowl. Ele nunca foi MVP. Não. E não tem vermelho no uniforme. Não, você não fez essa pergunta. CJ Stroud. Êêêêê! O uniforme é vermelho. O uniforme não é vermelho. Tem o uniforme vermelho. Olha, eu pensei nesse desgraçado.